Plante muitas flores No jardim do coração Rosas de amor Leiros de verdão Cuide das violetas Coloridas de humildade Crabos de tolerância Beijos de fraternidade Sementeira de bondade Os canteiros são de luz Terras de felicidade A cear é de Jesus Plante muitas flores No jardim do coração Rosas de amor Leiros de verdão Cuide das violetas Coloridas de humildade Crabos de tolerância Beijos de fraternidade Sementeira de bondade Os canteiros são de luz Terras de felicidade A cear é de Jesus O que eu vejo A cear é de Jesus O que eu vejo O que eu vejo E aí